Então é só isso mesmo? Então eu tô indo. Tô indo lá fazer. O machado que a gente vai fazer é o machado da floresta, que é o robusto, né? É isso? É, é isso mesmo. É. E essa picareta verde aqui, tu já usou ela? A picareta raro? É, aqui é verde, né? É, picareta forte feita de madeira macia. Pode coletar objetos de pedra e é muito eficaz contra estruturas. Ah. Deixa eu te falar. Falto pra espada. Faltou mais um da espada, pra espada, pra fazer a espada. Tu tem aí? É, só faltou uma. Uma. Não. Três. Faltou três. Eu tenho duas aqui comigo. Faltou três. Eu tenho duas aqui. Ah, vou fazer aqui. Pega aí. Pera aí. Vai precisar de osso pra alguma coisa? Então, eu vou guardar osso. Não precisa de osso, né? Vou guardar os ossos. Esses baús verdes, eles guardam o quê? Ah, tá. Tu viu essa escama bruta que eu peguei? Peguei lá na praia. Ah, sim. É o lobo amarelo lá, né? Ah, agora é comida, né? Vamos nos preparar. Geralmente, eu não gosto de pegar comida, não. Eu gosto de comer no meio do caminho. Mas a gente vai... Mas a gente vai entrar em túnel. Ah, mas no meio do caminho... No meio do caminho não tem refeição, não? Tem nada pra comer? É, as prutinhas não alimentam, não? Quantos adrenaçucos? Levar, mais ou menos. Tá, mas... Vou levar só uns 5. Eu não encher muito, né? E 5 adrenaçucos. Vou levar ovo frito. Levar uns 5 ovos fritos. Porque eu vou comer no meio do caminho também. Então, não preciso de muito. 5 ovos fritos. Tá bom. Dá pra sustentar. Tô pronto. Não, eu tenho carne aqui já. Levar madeira? Mas madeira a gente não acha no meio do caminho? Ah... É, madeira a gente acha no meio do caminho. Não acha um monte? Tá, tá bom. Mas como vai nós dois, né? Então... Não tem necessidade de eu levar, né? Se tiver pronto, é só avisar. Tô pronto. Tá de dia já? Tá de dia, né? Bora? 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 Não, vamos só nós dois mesmo. Aí, a gente vai andando e vai... só aqui eu vou pegar um lanche madeira eu gosto de pegar muito madeira pode ir que eu vou te alcançar eita vai chover lá em cima o balão o balão balão cadê a flecha cadê a flecha que não trouxe não já tirava nele lá em cima já dava para dar um tiro lá em cima cadê tem nenhum daqueles bichinho hack não né os npc por aqui vai mesmo amigo estou aqui amigo estou aqui e eu chamei o alf mas chegou tá bom melhor que nada deixa eu mandar mensagem para o alf aqui a minha barra de vida agora são nove e é 11 são 11 e eu tô com três amuletos foi e vamos lá O milharal aí, né? Tu já aprendeu a fazer esses bichos cagar pra gente poder ter... Ai, ai. Aham. Cadê o sol? Ih, o sol tá no meio ainda. Ih, vai demorar ainda pra noite. É, enquanto ele tá no meio, ele tá de boa. Já andei muito pra cá. Olha o cachorro. Ai, a carne! Peguei a carne. Tem um bichinho aí, ó. Do deserto aí, não tem? Tem um monte. O rola... O rola bosta. Ih, tá chovendo. Tô chegando. Eu já vim nessa praia aqui, já. Só porque tinha que ir gostar. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mata todas as aranhas. Ela vem atrás de mim. O que é isso? Ah, o doidinho, hein? Olha as galinhas, olha as galinhas. As galinhas parecem a catamã. Eles não... Eles não... Eles estão falando. Aonde? Está com fome, já está vendendo hambúrguer. Olha a aranha. Essas aranhas são diferentes. Elas são vermelhas. É mesmo. Pode comer. Uma lanchonete. É a terra do hambúrguer? É, mas não tem... Não tem comida nesse hambúrguer. Nessa hambúrgueria aí está... Cadê o gerente? Vamos reclamar. O que tem ainda? Epa! Surgiu a galera. Jogiu que eu posso jogar fora aqui. Aqui eu vou jogar fora. Esse aqui eu vou jogar fora. Lá na caverna? A gente vai entrar lá na caverna? Então eu vou te esperar aqui fora. Tem outra caverna ali. Tem duas cavernas aqui. Tem essa e tem a outra ali. Vou até marcar. Vou marcar aqui. Ah, estou sem recurso para marcar. Não, mas é pedra. É só pegar aqui no chão. Quer ver? Por isso que eu não trago. É só pegar uma pedra aqui e pronto. Ah, espera aí. Calma. A gente vai entrar na caverna ou não vai? Você que sabe. Fala aí. A gente vai para frente ou para trás? Relaxa, amigo. Eu te defendo. Eu vou ali nas vaquinhas primeiro. Essa vaquinha aqui tem cara de que dá leite. Eita! Calma, vaquinha. O que foi mal? Ah, falei. Ai, filha da mãe. Cadê-se? Segura atrás de ti! Não! Eita! As caveirinhas. Eita! As caveirinhas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai esperar amanhecer Tô, vai esperar amanhecer Atá Ó o cachorro Atrás de ti O que é isso? 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 Tô vendo, tô vendo Filha também Tô chegando aí É, atrás de mim tem caveira Cadê? Cadê tu? Sumiu Ah, tá aqui Vamos esperar ele passar? Vamos esperar ele passar? Vamos pra Pê Tem Tem uma pedra bem aqui perto Aquelas pedras grandonas Aí a gente jogando Aí a gente joga nele Aqui, ó Aqui é uma ladeira Olha Olha a altura Claro que pega 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 muito qualquer Olha, eu perdi a pedra lá É uma Olha Olha o cachorro O cachorro Não, porque a gente jogava pedra daqui, ó Aí ia pegar lá nele Porque ele anda bem devagar Tá? Mas vamos, vamos Chama ele pro rio Vai que ele se afoga Ah não Opa Cuidado Filha da mãe Cadê? Já amanheceu, né? Peraí que eu vou Bora Cadê tu? Minha nossa, tá lá longe Oi, meninas Tô chegando aí Não mata as bichinhas Ah Te dá ovo Se todas as galinhas fosse assim, ó Passa a mão na cabeça e ganha um ovo Mas o ovo não tá caro Eu não vou Ah Ó, o cachorro acho que aqui é a área dos Cachurros agora mais, caí não tem um né achar melhor a gente criar um jeito de chegar nesses lugar mais rápido se a gente tenta criar um carro pelo menos a gente ia andando com proteção né e a gente tem que pegar coisa né cocô e nós vamos para um monte de ovelha ali e eu pego mais com as ovelhas ou no baú né mas no baú tem mais dentro do das cavernas o cachorro atrás de ti aí você chega ali ah aham e a madeira se a gente empurrar a madeira para ficar em cima dela é para atravessar a ilha e por que a gente não foi pelas pedras ali ó por que que tu tá indo por bem aqui ó dá para atravessar minha nossa vamos ver cheguei ó cheguei já passar pela porta pela porta olha a vaquinha ó essa aqui soltou o leite não foi cocô não tem que tá de olho aí rapaz como é que a gente vai achar a corredor ó uma ovelha foi mal ovelha sem querer ok Tô, tô te acompanhando Tô, desceu, né? Vai lá mesmo, não sei assim, ó Assim, vai Vai ver que ele não tem pele Ai, ai Tô atrás Me vejo ali pra trás Tô, olhou pra trás, né? E aí, vai entrar? Tu tá subindo Pra passar reto Eu vi lá Já te falei Se a gente jogar a pedra nele Tirar dano dele A gente mora Não vai ter que matar ele Morra, morreu, volta Não vai ter que matar Acho que tá pegando aí Todas as primeras Bicho, escorpião Ixi, não tem como voar É, tem que criar um planador Ixi, passei direto Vai quebrar Ai, não, não Tá, merda Cai duas vezes Mas, meu Deus do céu O que é que tu conquistou? E eu que não consigo subir Todo jogo que tem escada Eu sou ruim Olha, de novo Ó, tem que pular aqui O que é pra caçar aqui? Esse tal de ambá aqui É É com a picareta ou com o machado? E a noite que tá chegando Vai ter Vai ter coisa aqui Cabeirinha Claro que faz Dia quente Dia quente Tambar Tamba Sobe Vai chegar lá em cima Não Não É Então vai Vai, bota aí E pra cima Então Vamos descer Tem um bar Bem aqui, ó Embaixo Embaixo aí, ó Eu sei Eu sei, eu já peguei Já É É igual ao outro lobo Só que ele tira mais dano Ele causa 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 mais dano A gente passou direto Dá pra ter descido com calma Tem raiz aqui, ó Ah não, é pimenta Tem que descer Tem que descer Tem que descer É, tem saída não Não, mesmo aí Não, mesmo aí Alguém tirou a flecha na gente. Alguém tirou? Alguém tirou? Alguém tirou? Eu matei. Deixa eu ver aqui. Tem coisa que eu posso jogar fora aqui. Ahn... Tem coisa que eu posso jogar fora. Tem coisa que eu posso jogar fora. Foi para onde? Cadê? Ah, que eu vi o negócio desenhando embaixo. Por isso que eu falei que a gente tem que criar alguma coisa. Eu estou atrás de ti e tu está desesperada correndo. Alguém vai morrer ali. Quando alguém morrer, eu coleto as coisas. Morreu dois. Agora é a minha vez. Esse aqui está com menos vida. Mas quer? Tu quer? Pega. Peraí. Aí. Não, não. Vamos lá. Não achou nenhum no baú, não? É. Quando eu vou para a caverna, eu levo umas seis picareta. Tem alguma coisa ali em cima. Vamos saber agora. Conseguiu subir? Eu não consegui, não. Ah, agora eu consegui. Tem outra passagem aqui. Aham. Para cima também. É um baque. Vai continuar, não? Não pode quebrar. Eu ainda tenho... Eu ainda tenho duas coisas aí vazias. Opa, tem um baú aqui. Onde eu estou aqui? Semente. 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 Eu vou explorar também. Estou muito longe para voltar. Eu vou descer, então. Se eu descer dessa altura aqui, eu morro? E como é que eu vou descer, então? Peraí. Tu desceu de uma vez? Ah, não. Foi. Socorro! Eu vou ter que descer. Vou ter que ser ninja aqui. Peraí. Ai, minha nossa senhora. Não, não. Morre, não. Quando você desce pelo... Pela água, lá. É? Eu nem usei os meus ainda. O meu ainda não fez nada, não. Minha temperatura está normal. Cadê tu, criatura? Meu ainda não fez nada. Nós eu fiz nada. Eu não fiz nada. Vamos lá. O meu ainda não fez nada. O que é isso? O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. Aonde? O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada. O Bukaku é mais forte que a minha espada se faz. É mesmo? Puta merda! Puta merda! O que aconteceu? Me afoguei! Sei lá! Não! Puta merda Eu preciso da minha tocha Putz grilo Eu morri de frio Não tinha tudo que eu coletei lá Vou ter que esperar aí Amanhecer Pode vir, pode vir Pode vir pra cá que eu vou buscar Só vai demorar Ele não pula na água não Não, porque eu olhei pra trás Ele bateu e foi no chão Aí ele criou uma onda Já vai amanhecer Ele bateu e foi no chão Ele bateu e foi no chão Ele bateu e foi no chão E aí E eu que não sei mais qual é o meu quarto aqui Perdi Eu ia pegar uma tocha Tá amanhecendo Cadê a lua Partiu Eu vou buscar mais coisas Vai da frente gente Não, eu queria conversar, o que? Ah lá a boca E agora que eu tô preso Tá bom Tá, agora deixa eu saber pra onde é que tá Eu vou ter que ir lá mesmo Mas vou ter que ir lá Não, eu tô comendo no caminho Não, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá mesmo Não, eu vou ter que ir lá Mas é pra lá É Mas vamos nós Cadê? Qual o próximo busão que passa? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Já dá em casa? Eu não quero perder a direção. Vamos lá. 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 Nem eu, também não, tô vendo, achei, 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 não, achei a luz. Vixe Maria, a luz está longe. Cachoro. Olha a minha noção. Vem, dois, acho que eu não sei como é que ele tinha agora. Só te jogar na água. Acabou, sumiu ele. É, tô indo pela água. Não, pela beirada da praia. Não, agora eu vou de boa. Tô vendo a luz. É a primeira vez que eu vejo a luz e vou pela luz. Não, não. Sim. mas eu vou me alojar mas eu vou me alojar mas eu vou me alojar eu tô tentando atravessar o rio eu acabei de tretar aí ele fugiu da água ele percebeu que ele ia levar pra água mais um aqui achei uma tocha precaução né eu vou me alojar por que eu não tô conseguindo acender o fogo a tocha seguir, seguir eu vou me alojar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está me escondendo. nossa quando eu tento me esconder que aparece mais cadê de uma caverna ainda bem que o lobo matou as caveiras deixa eu ver aqui eu espero não amanhecer eu estou escondido em uma árvore eu vou esconder na moita ali ai tudo bem eu vou esconder eu chamei as caveiras para os npc eu vou esconder eu vou esconder eu vou esconder eu vou esconder ok eu vou esconder eu vou esconder eu vou esconder eu não preciso eu estou indo na direção certa eu vou esconder aí errado eu tenho que por aqui E dá uma volta ali, não. Onde eu vim, é subindo. Onde eu vim. 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 É, a caminhada vai ser longa agora. Olha a pobre. O que é isso? Não, não é? Não, não é? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho que tomar cuidado que eu estou ficando sem espada. Vamos lá. 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 Ah tá, eu tô vendo a montanha de gelo Só seguir a montanha de gelo Só seguir a montanha de gelo Oi É, tô indo na direção da montanha de gelo Agora é só ir reto Beleza, eu vou te controlar Até agora tá tranquilo E aí 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 Olha aí se eu tô indo certo Tá bom Não é reto não? Não é pra ir reto não? Então, tô indo reto Não é reto não? Não é reto não? Não é reto não? É um silêncio total, porque a caminhada é longa comigo. Eu tô indo pro lado É pro outro lado Eu tô indo pro 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 lado Eu fiquei preso e aí o lobo me mordeu Pra cá? Tá certo? Pronto, eu tô indo embora Amanheceu Eu tô indo pro lado Tô indo pro lado Eu tô indo pro lado Ah, nossa, três dias já pra chegar em casa Tô vendo uma fumaça, véi Ah, tô te vendo agora Bora 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 Segura 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 Finalmente 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 Ai, nossa senhora Nossa senhora Ainda precisa de concha Ainda precisa de concha ainda E aí Um, ó... Foca que é? Tá certo? Tá certo? Vamos lá. Estou guardando as coisas. Ah, tem uma concha nem. O resto... Ah, é... Onde é que tu tá guardando as pedrinhas lá? Como é que é o nome? Ah, tá. Vou guardar aqui, então. Vai ficar no baú, bem na entrada da porta. Só coletei seis ambas, ó. Ambá bruto. A gente ainda vai fazer mais uma jornada? Ou só essa mesmo? Não, achei que a gente ia entrar nas minas, né? Porque aí a gente já prepara aqui, já. Se a gente for entrar, né? Ah, é... O quê? Ah, tá. Ah, 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 ah. Vê isso? Vamos zambar. Tá? Agora deixa eu achar a minha cabana, né? Acho que a minha que tá de porta aberta, né? Ué? Ah, tá aqui a minha. Vou botar alguma coisa aqui pra identificar a minha. E aí? Vai preparar o material pra... É? Cadê? Qual é o novo que tu fez? Essa é a de fazer o quê? Ah. Preciso fazer uma espada nova pra mim. E... Eu nunca decoro essas receitas. É... Machado ainda tem um. Mas quando a gente vai pra coisa, tem que fazer mais, né? É... 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 Vamos lá. Agora de raízes e cordão. É... 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 Já levo o material para fazer a quantidade. Qual é o tecido que faz cordão? Ela é... Ah. 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 Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Ah, onde é que tu parou? Tá cheio de caveirinha aí. Ah, onde é que tu parou? 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 Madeira não é problema não. Ah, beleza. Ixi, eu tava lá em cima. Olha aqui. Ah, é machada, né? E carita, né? E carita, né? Opa. Fiz o cogumelo que não pega, né? Quando tu coleta aí, eu mato as caveirinhas aqui. Que elas estão vindo. E aí? 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 É, eu sei. 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 Eu sei.